Em sessão conduzida pelo vice-presidente Daniel Goulart, a primeira Câmara do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás julgou 114 processos das pautas número 31 e número 145 na terça-feira, 3 de outubro. Os demais integrantes da primeira Câmara, os conselheiros Francisco José Ramos e Sérgio Cardoso, o conselheiro substituto Maurício Azevedo e o procurador de contas José Gustavo Ataíde também participaram remotamente. A intérprete de Libras, Vanusa de Oliveira, fez a tradução para linguagem de sinais e a condição ficou com o superintendente de secretaria Gustavo Melo Parreira. Foram aprovados concessão de aposentadorias editais de concurso público, processo seletivo, balancetes, dentre outros. Mais informações nas redes sociais no site do Tribunal. TCM, o Tribunal a serviço da sociedade.